Olá Brasil, tudo bem? Sou Alexi, sou francês, desculpa, estou com muito calor, estou pelado. Vou tentar responder para vocês suas perguntas hoje, nesse vídeo, vamos lá! Vou responder primeiro as perguntas que eu mais recebi desde o início, é tipo... Alexi, de onde você é na França? Eu sou de Nyor. Nyor é uma cidade de 80 mil habitantes que fica na região centro-oeste da França. Bom, depois eu vou fazer um vídeo sobre minha região, explicando como funcionar, o que tem para visitar. É se vocês estão interessados. Não? Não estão interessados? Tá. Outra pergunta que eu recebi muito é... Alexi, onde você mora no Brasil? Eu moro em São Paulo. Mas eu já morei também no Rio e em Curitiba, então sempre estou indo para Rio e Curitiba como frequência. Gente, gravando esse vídeo eu percebi que eu não parava de bater nas mãos. Bom, muito irritante, ela deixa isso menos irritante, no lugar disso vou botar um pelo até o final desse vídeo. Outra pergunta que eu recebi muito é... Alexi, você toma banho? Bom, talvez vou decepcionar muita gente aqui, mas sim, eu tomo banho todos os dias. Mentira. 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 Ah, mentira. Mentira. Bom, pelo menos estou vendo que vocês estão se divertindo bastante com essa história que o francês não toma banho. Vou contar para vocês algumas mensagens que eu recebi. Por exemplo, o Rafael Guitu que me fala... Pelo menos seus vídeos não têm cheiro, senão não ia fazer sucesso. O Bruno Godão me falou... Sugestão, faz um vídeo ensinando a tomar banho. Ah, desculpa, esqueci que você é francês e não toma banho. O Devinho Guilherme me falou... Aqui, a média de banho do brasileiro é 2 por dia. E na França? E o Yuri Salvador respondeu para ele... 2 por séculos. Bom, pelo menos estão me fazendo rir bastante. Obrigado. Outra pergunta... Alexi, você é solteiro? Então, vou tentar explicar porque minha história é um pouco complicada. Na verdade, quando eu cheguei no Brasil... Eu estava namorando... Enfim... Agora vocês estão sabendo tudo. Bom, o quê? Vou falar... Eu estou namorando... Não, estou casado, na verdade, com uma brasileira. Eu tenho uma mulher, mulher... É mulher, mulher porque a gente casou duas vezes. A gente gosta de casar, sei lá. Ela se chama Carol e faz sete anos que estamos juntos. C'est l'amour, 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 c'est l'amour. Bom, para quem está seguindo o canal... Vocês já viram ela várias vezes porque ela sempre aparece nos meus vídeos, né? É. Então, vou responder a pergunta do Lucas Matheus Zirondi. Que me pergunta... Você já deu a volta ao mundo, conheceu lugares maravilhosos e por qual motivo especificamente você escolheu o Brasil para morar? Então, Lucas, sim, fiz a volta ao mundo em dois anos, né? Eu acho que porque você já viu o meu vídeo tocando pelo mundo. Aliás, eu vou fazer um outro vídeo falando sobre a viagem que eu fiz pelo mundo, que eu vou postar daqui a pouco no canal. Sim, com a Carol a gente conheceu muitos lugares maravilhosos pelo mundo. Por que escolhi morar no Brasil? Na verdade, fui depois de vir no Brasil. Eu cheguei no Brasil em 2004 e a gente fez a volta ao mundo de 2011 a 2013. Por que que eu veio para o Brasil primeiro? Então, vou tentar explicar rapidinho, resumir como que foi. Então, eu morava em Londres em 2003 e lá eu estava namorando uma brasileira durante um ano, morando em Londres. Mas eu já tive que voltar para o Brasil para terminar de estudar. Então, meio que acabou a relação, só que um dia ela me ligou me falando Mas, por que você não ia vir a morar comigo aqui no Brasil? Aí, fiquei pensando Ok Foi assim que um mês depois dessa conversa, eu estava chegando no Brasil. Bom, no final a relação não deu certo com ela, mas mesmo assim eu decidi ficar no Brasil. E por qual motivo especificamente você escolheu o Brasil para morar? Durante a volta ao mundo, nós dois estávamos muito abertos de Se a gente se encanta para um lugar, um país, vamos deixar as malas e tentar morar aqui e ficar feliz. Mas, na verdade, nunca aconteceu tanto assim. A gente sempre quis voltar para o Brasil. A gente gosta do Brasil, eu amo o Brasil. O que que eu posso fazer? O que que eu posso fazer? Agora uma pergunta da Cintia Rocha de Queiroz, que está me perguntando Então, Cintia, para te responder, eu tenho várias profissões, eu faço dublagem na televisão, elocuções, traduções, eu dou aula de francês e eu toco nos bares como músico nos bares de São Paulo. O AdSense do YouTube me faz ganhar quase nada, né, porque eu não tenho muitas visualizações, devia ganhar uns 15 dólares por mês, tá? Mas, pelo menos, o Hora Brasil me fez trabalhar como ator agora, então, estou feliz. Você já sabia falar português quando você veio para cá? Não, porra nenhuma. Eu nunca estudei português, eu estudei um pouco com livrinhos assim em casa, e por isso que eu demorei um ano, pelo menos, para falar o quê? Shame, shame on me. Tem vontade de voltar a morar na França? Não, nem um pouco, estou feliz, estou feliz com minha vida aqui no Brasil. Agora, a Lívia Almeida me pergunta O que tem na França que você mais sente falta? Comida, queijo, pão... E o que tem no Brasil que você mais sentirá falta se um dia for embora? Os brasileiros. E o sol. O sol também. O Ricardo Kieffer me pergunta Você já fez troca-troca? Já. Você troca? Troco. Troca? Troca. O João Mussilli me pergunta Quantos banhos por dia os franceses tomam, Alex? Nossa galera, quantas perguntas sobre banhos, né? Não sei, mas eu na França sempre tome pelo menos um banho por dia. Mentira. Mentiroso. Mentira. 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 Em seguida temos 83% para os espanhóis, 69% para os austríacos, 64% para os aromães, 60% para os italianos e 57% para os belgos. 57% dos belgos tomam um banho por dia. Mesmo assim nunca ouvi ninguém falar que os belgos não estavam no banho. O Rogério Pinheiro me pergunta Como você veio parar no Brasil, cara? De avião. Ele parou e aí desembarquei. Guilherme Faria Marques. Alex, qual foi sua maior decepção ao chegar aqui no Brasil e qual foi sua primeira alegria? Primeira alegria quando eu cheguei em dezembro, eu passei Natal e Ano Novo na piscina. Hum, que delícia. Agora a maior decepção quando eu cheguei, o choque, vamos dizer, foi o segundo dia que eu cheguei. Embaixo, na minha rua, eu vi da minha janela policiais armados correndo na minha rua atirando em pessoas. E até hoje foi a única coisa feia que eu vi assim no Brasil. Era só pra dizer, Alex, cuidado, você tá no Brasil aqui. O Rubens Mendens tá me perguntando Você torce para aquele time de futebol no Brasil? Vai, Corinthians! Então, Rubens, eu estou torcendo para ninguém. Então, eu sempre gostei de futebol. Eu sempre joguei muito futebol. Eu joguei mais de 10 anos em clube, lá na França. Mas eu nunca assisti na televisão, nunca torci para nenhum time. Nem aqui, nem na França. Eu não estou me interessando, não. Não sei porquê. Bom, vai aqui com a minha turma de amigos. São corintianos. Eu assisto, às vezes, os jogos com eles na televisão. Só que o que eu gosto de fazer é torcer para o time que joga contra. Só pra zoar. Só pra encher o saco deles. E funciona. Cada vez. Bom, vou parar por aqui. Vou fazer um outro vídeo para responder mais perguntas. Se você tem perguntas, deixa aqui nos comentários.